E aí, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo, Car X Street, é isso aí Pilots, e aí, tá todo mundo bem? Muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia, muita adrenalina, bom Pilots, eu espero que sim, bom, eu tô com tudo isso aí, espero que vocês também estejam, e muito feliz, pra quem acompanhou o vídeo anterior aí, viu a compra do nosso R32 Skyline, e eu tô com ele aqui, só que agora eu tô com ele diferente, eu coloquei a body kit na qual eu falei que eu ia colocar, que eu tava na dúvida, né, coloquei a body kit mais, como é que eu posso dizer, a body kit mais poderosa, que ela vai ajudar com a passagem de vento, né, como é que eu posso falar, ela vai deixar o carro um pouco mais potente, não vai ter o efeito do vento contrário aí no carro, fazendo o carro ficar pesado, sabe, então o carro vai conseguir fazer um tempo melhor, vai andar mais rápido, entre outras coisas. Troquei o pneu também, coloquei um pneu mais largo, pra poder evitar de o carro ficar saindo muito nas curvas, derrapar, porque assim, esse carro, ele é 4x4, tá, então o carro 4x4, ele tem uma facilidade um pouquinho mais, é, mais fácil dele, dele dar um cavalo de pau ou rodar, entendeu, se caso o cara bater na lateral, e acontece muito nesse jogo dos caras baterem na sua lateral, mano, você vai fazer uma curva, e o cara vem e te joga pra fora da pista, mano, os caras é maldoso, velho, os caras é maldoso, mas eu também já fiz isso aí, né, eu já joguei o cara fora da pista e ficou rodando lá por um século, é, o negócio é da noite, mano, é que é racha, é racha de rua, tá ligado, não tem que respeitar, mano, mas ó, é, eu, eu hoje eu vou, eu já, eu já customizei o carro todo, tá, eu já customizei ele, tá com o motor potente, pra quem viu aí no vídeo anterior, é, teve coisas que eu, que eu coloquei, que eu instalei, e aí eu depois eu fui fazendo outras melhorias, na qual eu vou explicar pra vocês no próximo, no próximo vídeo que eu vou, que eu vou fazer, é, referente, comprando outro carro, no caso, né, se eu comprar a tempo, né, eu vou modificar também, fazer o mesmo esquema, deixar na classe e tal, pá, e por aí vai, e aí eu vou mostrar pra vocês que não adianta só comprar a peça, né, ah, comprei, instalei, não, você tem que fazer a melhoria da peça, tá bom, tem que fazer a melhoria, porque senão o carro continua a mesma coisa, você comprou, beleza, você gastou o dinheiro, tá instalada a peça lá, tá, mas o seu carro vai continuar o mesmo se você não fazer a melhoria, tá, então vocês vão ver aí, se vocês acompanhar o vídeo anterior, vocês vão ver que, que eu fiz umas, eu mexi em algumas coisas, né, fiz algumas melhorias e tal, na questão da marcha, transmissão e por aí vai, mas tem outras coisas que vocês podem mexer também, que é referente a aerofólio, né, é, é, resistência do ar e tal, por aí vai, essas coisas, ó, então vou fazer uma corrida hoje com o chefe, tá, que é a última corrida do, do, daqui do classe 2 que eu tô participando, que é esse cara aqui, ó, esse carinha que tá de máscara aí, ó, esse carinha ali, essa é a última corrida, tá, ó, quer ver, ó, deixa eu clicar aqui pra vocês poderem verem, verem mais informações, assumiu as informações daqui da pista, mas é a última corrida, eu já fiz todas as outras corridas e essa daqui é a última, é, ele pediu que eu, que a minha avaliação do carro ficasse entre 210, tava 208 antes, aí eu fui lá, coloquei os amortecedores no carro e agora ele passou pra 252 de avaliação, então posso participar até de outro campeonato se eu quiser. Bom, ó, antes da gente dar continuidade aí, antes de eu entrar aqui no, 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 na corrida com ele, que é a última do campeonato e aí ganhou, já vai ter um dinheiro, já vai começar a ganhar medalhas também, moedas de ouro, melhor dizer, eu quero mandar um salve pro HLJ, aí HLJ, que pediu um salve especial, né, que, que ele pediu que eu mandasse um salve aí pro pessoal da FT, que seria o pessoal da FUTEC lá do Tune em Clube, certo? Ó, tá mandado aquele salve maroto aí pra todos vocês, mano, obrigado pelo carinho, tá salvado todo mundo, forte abraço a todos vocês e tamo junto, né não? É isso mesmo, ó, vamos lá pilotos, eu vou fazer uma viagem rápida aqui, já direta, que eu não quero ficar passeando não, o carro já tá bem legalzinho, tá bem potente, eu pintei, né, tava com a cor mais feinha, eu pintei ele inteiro, coloquei esse aerofólio, eu instalei a body kit, tá, eu coloquei a body kit potente e troquei o aerofólio no qual eu queria, isso é um diferencial nesse jogo, você pode alterar a body kit e eu também troquei o escapamento, ó, o carro que o chefe veio, mano, parece o Civic, né, ó a aceleração do meu carro, mano, ó, olha só como que já saiu, velho, o bichão tá monstro demais, tá muito potente, pilotos, tá muito agradável esse carro de dirigir, mano, além de tá agradável, tá bonito, mano, eu coloquei o escapamento com detalhe azul, já tá chegando a 228 km por hora, poderia chegar a mais, se eu mexesse nas peças e tal, subisse a classe, mas esse carro não vai subir de classe, ele vai ficar classe 2 pra poder eu ganhar as moedas de 1. Vamos ver se eu consigo ganhar de primeira, né, mano, aqui pegou numa reta o carro do cara, vai saber, né, mano, por enquanto ele tá ficando bem longe, cada vez mais longe, vamos ver, vamos ver, se não vier nenhuma curva que monstro aqui e eu não capotar bug na pista, tem bug na pista, mano, os carros afundam, não sei se eles arrumam isso, mas teve já duas corridas anteriores que eu bati, nem dois negócios invisíveis, não sei o que que era, velho, não deu nem tempo que eu voei, eu voei longe, olha lá, o cara já sumiu do minimapa, hein, mano, o cara já sumiu, ó. Cara, esse carro tá muito bravo, mano, vocês viram o detalhe lá no farol da frente? Eu acho que deve ser entrada de ar, mano. Olha, ganhei de lavada, mano. O cara nem viu o cheiro, mano, do piloto, tá bom demais, mano, ó, ganhei 10.120 de XP, poderia me dar uma medalha, né, de ouro, aí, uma moedinha de ouro, pô. Caraca, mano, vamos ver aqui, ó, eu vou pegar uma corrida elite, só pra gente poder finalizar aqui, vamos ver se vai abrir a corrida elite, ó, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, aqui, ó. Olha aí, ó, obter, já era, meus 10.000zão, monstro, já ganhei, agora aqui, 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 aqui da medalha de, aqui da moeda de ouro, ó lá, ó, ah, mas só dá uma, mano, achei que dava mais. Tá, vamos de viagem rápida, só pra vocês pegarem a corrida elite aí com os outros carros, vamos ver se vai dar bom também. Cara, tem um Civic, tem um, geralmente aparece um Civic marrom, olha aí, ó, esse Civic marrom é muito lindo, mano, olha lá, top demais, mas esse carro dá trabalho, mano. Ele é muito rápido, olha lá, olha lá, o negócio que eu falei pra vocês, os cara batem, mano, os cara vem na maldade, os cara vem na maldade. Se você ficar muito tempo lá no fundo com ele, ele joga você longe, mano. Você vê o que que tá atrás de mim, ó, ele é muito rápido. Olha lá, ó, você vê o que tá atrás de mim, ó, ele é muito rápido, velho. O carro é bom, o carro é bom, o carro é bom, o carro do carro é muito bom, velho. Ele vai pegar agora, sem, sem intro. Não dá o canção ainda, hein? Ah, respeito brabo, parça, se liga que é Skyline, tio. Ha, 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 cê é louco. Vem, moeda de ouro, vem. Olha aí, ó. Civiczão deu trabalho, mas eu peguei, eu cansei ainda, cara. Certo, Pilots? Bom, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí dado aí o, ganhando mais uma, ganhando mais uma moedinha de ouro com a coleção. Não, agora estamos com 211, quando chegar nas 280, aí já fecha já, e aí cês sabem qual carro vai vir, né? Só que eu não vou conseguir deixar ele no máximo, o motor full, porque... É o preço de quase 300 e poucas moedas de ouro pra você deixar o motor full. Eu fiz um vídeo mostrando aí, e é caro, mano. Eu vou ter que juntar muito de novo, né? Mas assim, depende, quanto mais carro tiver, melhor pra mim, porque aí eu posso ganhar mais moedas, é, mais rápido, né? Então, eu vou correr atrás, e aí a gente vai ver como é que fica essa parada aí. Beleza, Pilots? Bom, espero que vocês tenham gostado, se você gostou então, se você assistiu o vídeo até aqui, então não esquece de deixar o seu like. Clica aí no joinha aí embaixo aí, ó, tá? Clica nesse joinha aí pra você poder mostrar que você gostou do vídeo. E se você for um visitante e ainda não se inscreveu, então aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações e vê fazer parte da família, demorou? Deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, e é isso aí. Tamo junto, Pilots! E até o próximo vídeo. Valeu!